E aí galera, boa tarde aí. Mostrar um pouquinho aqui do meu bichinho aqui, beleza? Mostrar aqui, começar dos galos que estão presos. Ó, aqui tem um, serve meio beliscador, eu ganhei de um amigo meu. Ganhei não, esse aqui é dele, aliás, eu ganhei um irmão dele. É um irmão desse galo roxo, tem um irmão dele ali que eu ganhei de um amigo meu. Aqui é o, o asa quebrada, o produtor. Veio o asinho aqui ó, olha o asinho aí ó. Agora esse galo aqui foi o que eu ganhei de um amigo meu mesmo. Tá mudando, galo muito bom. Grada bem. Barrigueiro, bate muito bem. Ganhei de um amigo meu. Meu amigo lá de São Gonçalo, o Rony. Lá de São Gonçalo. Aqui é um galo de um colega meu, que eu tô ajeitando aqui pra deixar ele nos ponteiros. Já tá bem encaminhado, já tem uma briga. Aqui o asinho aqui, o asinho ó. Olha o asinho aqui. Fica aí asinho. O asinho, quase não escapar, mas até agora ele tá escapando. E se Deus quiser ele vai escapar, eu vou ver ele virar galo. Tem umas galinhas, duas galinhas cada um com dois pintos. Que era o chiqueiro, um galinho que eu fiz, pra colocar ali de dentro. Ele tava tudo preso aqui, por causa da plantação ali do rapaz ali. Aprendi, mas soltei. O legume do rapaz já tá grande. Tem mais uns pintinhos. Uns pintinhos aí. Aqui é a minha cachorrinha. Aqui outro pinto aqui. Aqui outro galo aqui do amigo meu, que tá mudando. Tá mudando também. Olha os frangos aí, ó. Escorra linda aí, ó. Aí, estão tudo espalhados aí, ó. Aí. Escorra linda aí, ó. Muito bom de criar aqui, tem bastante espaço. Muito verde. Começaram a cantar há poucos dias, os dois aí. Não são irmão. Esse roxo, capa amarela, tem seis meses. Aquele lá tem sete meses. Esse capa amarela é irmão dessa franguinha. Amarelinha aí, com branco. Pulva, aliás, né? Ela é pulva. Eles são filhos dessa galinha aqui, ó. Essa galinha, ela tá com dez pintos. Olha aqui. Olha aqui os filhotes aqui, ó. Deixa eu ver aí, mulher. Tem uns bichinhos aí, hein? Olha aí, menino aí, ó. Menino aí. Tudo criado no mato. Criado na natureza, assim. Eles crescem bem. Com bastante vitalidade, né? Mostra mais um. Um galo aqui. Aqui. Aqui é um frangão preto. Um galo preto de um amigo meu. Estou cuidando aqui também. Vai deixar nos ponteiros. Muito bom esse galo. Mas tem uma apresentação também. Aqui é o... Aqui é o famoso cobrinha. Olha aí o cobrinha na muda aí, ó. O cobrinha tá na muda aí, viu? Essa espora aqui é boa. Vai ficar muito bonita. Tá muito bonita, viu? Quando terminar a muda, vai ficar show de bola. Tem mais... Tem mais uns galos ali, pessoal. Mostra mais... Tem mais uns galinhas ali. É 12 galos aqui. É 7 mil. E tem 5 que eu trato aqui. Dos colegas. Aqui um aqui da Penai do Camaro Amarelo, ó. Coisa linda aí, ó. Que é do meu amigo lá de Fortaleza. Do meu amigo Romário. Tratando ele aqui. Um frango bate duro. Briga bem. Grande esse frango. Aquele ali não dá pra ver direito. Deixa eu ver se dá pra ver direito. Aquele ali tá mudando. Tá numa muda aí. Aí dá certo. Logo, logo ele vai sair dessa muda. Aqui outro. Tá mudando, ó. Tá com um pouquinho de mofo. Mas eu tenho um remédio ali. Já pra dar ele já. Passar nesse mofo. Tem um franguinho aqui, ó. Franguinho de... Aí faz 10 meses esse frango. Frango caboclo. Muito bom. Bate bem demais. Aqui o galo que é... Irmão do rosto lá que eu mostrei. Do primeiro lá, ó. Esse aqui é meu. É irmão dele lá. Esse aqui foi o que eu ganhei de um amigo meu. Esse veio lá de Maranguá. Nosso amigo Francisco. Show de bola, galera. Aqui é o rebola. Aqui eu treino meus bichinhos. Só o filé aqui. É isso aí, galera. Mostrando aí um pouco... Mostrando aí um pouco do meu bichinho, né. Aqui é a casa onde eu moro. Os bichos ficam todos soltos aí. Achei muito bom. Esse verde é muito bom para o desenvolvimento dele, né. É isso aí, galera. Show de bola. Valeu.